. . . . . . . . Vai chamar, ele vai chamar, português. Fica baixinho aí, fica baixinho aí, português. É a pegada, português. Dá uma circulada, dá uma andada. Não fica parado aí na frente dele, não, português. Dá uma andada para um lado, para o outro e isso. É só pegada, português. Vamos trocar no seu jogo. Baixinho, andando para um lado e para o outro, português. Troca a direção. Postura, português. Postura para passar. Postura para passar. A gente está pegada aí agora, bicho. Olha o homoflado aí, português. Cotovelo fechado aí, português. Estudando com homoflado. Segundo, né, todo bom? Fechado ali, por favor. Agora aqui, puxar aqui. Está aqui, voltinha. T weiterhin, para o outro e chuva que aproveitei. Português, pseudig NOW. Cabeça por baixo do braço dele, portuguesa, não deixa ele ganhar essa pegada não, português. Mas a pegada é na calça, português. Começa a trabalhar para abrir, português. Postura para passar. Eculpores, Eculpores, Eculpores e senhores. Eculpores e senhores. Vamos falar com esse. Com o futebol, E首 protesto, Ecológico a separar. Eem a picksão. Apenas não tem nada disso. E em vez de morante, O quê? É, então, é a presença. Jesus, 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 Jesus Ó, tá aberta, tá aberta Vai apontando o joelho, vai apontando o joelho, português Vai lá pegando aí, Otávio, na chuva Passa por fora, passa por fora Vai subir Vai na chuva, vai na chuva Isso aí Pega no peito, não deixa ele subir não, português Pega no peito dele, não deixa ele sentar não, português Coloca no chão, deixa ele no chão Deixa a gente dar pra passar Vamos lá Vamos ganhar mesmo, portuga, ganhar aquela vantagem, vamos lá Vai pesando no peito dele, português Pega no peito dele, deixa ele subir não Vai no chão Dá uma apontada no joelho dele, isso E o joelho, português Pesando aí, pesando aí, português Não deixa ele se ajeitar não, pesa aí Tá no meio do caminho, falta cinco minutos, português Vamos ganhar a vantagem da meia, português Pesando Pesando, juiz, vou pé cruzando Vamos pé cruzando aí, juiz Vamos ganhar a vantagem daqueles que vai querer cruzar esse gel Pesando, português Pesando, português Tá no meio do caminho, falta cinco minutos, português Pesando, punha no chão Pesa, pesa, pesa Pesa, pesa Ganha a meia, ganha a meia Vai, Português, pressão pra ganhar a meia aí. Não deixa ele subir. Não deixa ele subir não, Português. Faltam 4 minutos, Português. Vamos ganhar a meia guarda. Isso aí. Ajeita as pegadas, Português. Tá bem, tá bem. Isso, isso. Mata o quadril. Ajeita o quadril dele, Português. Afunda aquele joelho, ganha a meia. Ganha a meia. Pesa nele, Pesa nele, Português. Sem deixar em paz, Português. Pesando aí, pesando aí. Bora, Português. Não deixa ele se ajeitar não, Português. Tá bem aí. Pesando nele. Pesando nele. Pesando nele. Fica no joelho, ganha a cabeça. Fica no joelho, ganha a cabeça. Fica no joelho dele, ganha a cabeça, Português. Pesa nele. Pesa nele. Não deixa ele subir, Português. Pesa nele, Pesando... Agora, vai. Pesa no joelho no peito, Português. Vamos lá, vamos lá! Pesa nele! Pesa nele, português! Pesa nele! Venha a cabeça! Venha a cabeça! Chega a batalha, dá uma batalha, português! Vai com a batalha, não tá feliz em mim! Quadril pesado aí, português! Não joga no quadril, não! Escolta bem no chão! Se ajeita, português! Se ajeita! Tá com uma vantagem! Tá bem, português! Tá com uma vantagem! Faltam dois! É, galera, português! Deixa eu mexer, não! Deixa eu mexer, não, português! Faltam dois! Ajeita os pegados aí, português! Ajeita os pegados aí, português! Isso! Vai trabalhando pra tirar perto! Tá bem! Escribado! Escribado! Não perde a pegada! Tá bem aí! Vai trabalhando pra tirar o joelho! Pressão com o pé, português! Põe o joelho dele aqui no chão com o pé, português! Põe o joelho! Põe o joelho! Põe o joelho! Falta um minuto, português! Você tá com uma vantagem! Falta um e cinco! Um e cinco! Continua aí, português! Fechadinho, pesado nele aí! O pé ali, português! Olha que ele explodir sem passa! Olha que ele abrir pra arrastar sem passa, português! Pesa nele aí! 45 segundos! 45 segundos! 40 segundos! Pura longe, vira! Vá! Manda longe, português! Não dá espaço não, português! 30 segundos! 30 segundos, português! Justo assim! La linha, bora, bora! 30 segundos, português! Boa! Roar! Tá bem, português, vinte segundos! A linha, bora, tá assim agora! 20 segundos, não alimia, não! Não alimia, não, português! É você, português! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Boa! Isso aí! 5 segundos! 4, 3! 2, 1! Boa, Portugal! Boa! Boa, Portugal! Boa, Portugal! Boa, Portugal! Boa, Portugal!